Muito boa tarde, bem-vindos então a mais uma entrevista, tal como prometido. Desta vez estamos no programa As Nossas Coletividades, que como já sabe, todas as quintas-feiras, a partir das 19h, traz uma nova associação, uma nova coletividade, onde vai falar um pouco das atividades que vai desenvolver dentro dos próximos dias. A associação desta semana é a Associação Juvenil Agir Fora da Caixa, e connosco nós temos Pedro Valente e Mariana Silva, ambos membros da organização da segunda edição do As Meis Season Sounds, que vai acontecer no próximo dia 17 de novembro, no espaço do antigo cinema Gemini, e portanto que vai acolher aqui uma nova edição de um festival que quer trazer aos olivarenses, São Libertias de Mães, um festival de música portuguesa, mas virado para a juventude, não é? Portanto, muito obrigada, antes de mais, por terem aceito o nosso convite, para estarem aqui, para falar um bocadinho. E eu vou começar, antes já fiz esta breve introdução, mas vocês, melhor do que ninguém, sabem-nos contar o que é que é esta iniciativa, que muita gente ainda não conhece, não é? Portanto, eu vou-vos passar a palavra, quem estiver mais à vontade para explicar, está convidado para iniciar. Ok, então é assim, o As Meis Season Sounds é um festival de música e arte que nasceu a partir da Associação Agir Fora da Caixa, juntamente com a Câmara e com a CMJ, sendo que o objetivo foi tornar, ou pelo menos tentar dinamizar a cidade com uma noite de música diferente do habitual. Pronto, nós já tivemos uma primeira edição, correu bastante bem, e agora voltamos, ainda neste mesmo ano, para trazer uma segunda edição com bons nomes, acho que foi. Exatamente, vocês, a primeira edição foi na altura da primavera, portanto, agora vocês vão fazer no outono, uma bela noite de outono, que é o que também vocês referem na vossa página do Facebook. Portanto, isto surge de uma parceria entre a Câmara Municipal de Oliveira das Meis e o Conselho Municipal da Juventude. Portanto, isto é uma iniciativa que agrega o Conselho, sobretudo virado para a população mais jovem. Daquilo que vocês viram da primeira edição, como é que tem sido o acolhimento da população para esta iniciativa? Pronto, eu acho que as pessoas gostaram muito da primeira edição, e uma coisa que acabou por nos surpreender é que tivemos muito público de fora. Houve muita gente que veio da zona de São João da Madeira, Santa Maria da Feira, e inclusive a do Porto. E, pronto, mediante esta situação nós também tentámos melhorar o nosso festival, tentando atrair mais público de fora. Portanto, é um festival que acaba por atrair muita gente de fora, e da experiência que vocês também tiveram da primeira edição, com certeza que também aprenderam muito. E agora, se calhar, passava aqui a palavra à Mariana. Mariana, também fizeste parte da organização da primeira edição, não é? Sim, exatamente. E diz-me uma coisa, desde a primeira edição, vocês é de certeza que aprenderam muito, porque foi uma experiência muito grande, sobretudo porque estamos a falar de público, de outras paragens, ao Oliveira de Azemães, o que é que aprenderam, o que é que vocês colheram nesta experiência e agora implementaram nesta segunda edição? Uma das primeiras coisas foi isso mesmo, de ver que vinham pessoas de fora, e foi tentar abranger mais público, sem ser do Oliveira de Azemães, e depois aprendemos imenso no próprio dia, com todos os imprevistos que acontecem. E, desta forma, já conseguimos prever um bocadinho o que é que vai acontecer nesta edição e antecipá-los. Portanto, conta-se com mais experiência, mas a primeira edição também, fora esses sobressaltos de organização naturais, fizeram um bom balanço. Sim, sim, sim. Não houve, digamos, nenhum problema mesmo durante o festival, só que aquilo que eu estou a dizer, aquilo que a minha colega estava a dizer é que há situações que acabam por, lá está como feito, uma vez estamos a organizar, se calhar situações que nós juntávamos à espera, mas que agora já estamos preparados e conseguimos nos precaver para o que aí vem. Portanto, mais preparação, mais experiência e com um cartaz também mais diversificado, não é? Querem-nos falar um bocadinho dos artistas que vão estar? Podem interagir os dois. Sim. Podem-se completar. Pronto. É assim, o nosso nome principal, o nosso cabeça de cartaz é o Noiser, que tem sido um músico que nos últimos tempos tem dado, pronto, tem dado muito o que falar, já participou em alguns festivais grandes em Portugal, teve, se me engano, há dois anos no Paredes de Couro e sei que há um ano, há dois, três anos, esteve no Primavera Sound e pronto, é a primeira vez, uma das coisas que nos fez querer trazer o Noiser foi saber que iria ser a primeira vez que ele viria cá e também da parte deles, do Noiser, também ficaram muito receptivos a ser a primeira vez a vir à Oliveira de Azemães. Portanto, vão-se estrear com vocês, não é? Mas há mais artistas, nomeadamente um movimento de música independente que fez uma paragem de dois anos e que vai aproveitar agora para retomar, não é? Exato, os Queen Captain Animal de Sailors são de São João de Madeira e pararam há cerca de dois anos e vão voltar aos concertos no Azemães, vai ser o primeiro concerto depois da paragem. Sim, mas eles até lançaram uma música nova hoje, por isso eles estão preparadíssimos. Portanto, vão apresentar novos trabalhos também. Isto também, não estou a erro, também vai haver uma festa para além do festival, não é? Sim, sim. Nós temos, desta vez o After Party também tentámos apostar um bocadinho, porque trouxemos um nome que já é assim, um pouco conhecido para quem já anda nestas andanças, que é o Adão, e que já é uma pessoa que costuma estar num Party Sleep Repeat, por isso quem vai a esse festival já sabe com aquele tipo de música que vai contar no final da noite. Portanto, estamos aqui a falar de música, aqui com uma exceção, mas música toda muito aqui da região, não é? Vocês valorizam o trabalho que é feito, não sei a Oliveira das Mães, mas em toda esta região, não é? Sim, sim. A primeira banda é inclusive da Oliveira das Mães. Sim, os Mayobi, que é uma banda de música instrumental, mas eles são mesmo muito bons. E por isso acho que quem vier cedo, esperemos que haja gente a vir cedo, e de certeza que há, mas de certeza que quem vier vai gostar muito de eles ouvir, são mesmo muito bons. Portanto, música, mesmo de Oliveira das Mães, vocês vão começar a que horas? Os concertos começam a que horas? A hora pensada é por volta das 10 horas. Sim. Embora as portas abram às 9 horas, 9, 9 e meia, sim, o primeiro concerto é às 10. Mas isto também permite que as pessoas que entrem possam ir vendo a exposição, possam apreciar o espaço. Exatamente. Tu já falaste aqui, Pedro, na exposição, porque vocês também têm este objetivo de aliar não só a cultura musical, mas também outras vertentes de cultura. Vocês vão ter uma exposição. Quem é que se sente mais à vontade para falar sobre... Eu posso falar. Mariana, explica-nos então o que é esta exposição, qual é que é o tema, objetivos. Na edição passada foi uma exposição que contou com ilustração, fotografia e artes plásticas, que ocupou o andar de baixo da Grande Justino. Desta vez irá ocupar uma das salas de cinema, porque há duas, e vai ser uma exposição de vídeo e fotografia, e vai contar com artistas não só da área metropolitana do Porto, mas também de outros lugares do país. Vai ser mais abrangente desta vez. E, portanto, estamos aqui a falar de uma exposição, qual é que é o tema? O tema é as ligações humanas entre as coisas e as pessoas. E vai ser de vídeo e fotografia, inclusive vão utilizar alguns dos projetores do antigo cinema, que já estavam lá e a proprietária do cinema deixou utilizar. Portanto, acho que vai ser muito interessante. Portanto, vocês vão trazer aqui uma exposição mais alargada, com um caráter muito histórico, um sabor muito especial, porque vão utilizar o projetor do antigo cinema. E não sei se já nos podes contar um bocadinho de qual é que vai ser a mensagem que se vai perder. Obviamente que cada espectador vai tirar a sua própria mensagem, mas qual é que é o ponto fundamental? Aquilo é constituído por vários trabalhos, portanto, cada trabalho tem o seu significado. Portanto, é quase como uma experiência na própria sala de cinema. Uma experiência que tem por nome, contrapeso e medida, não é? Exatamente. Portanto, vocês aliam estas duas vertentes, mas também vocês continuam-se a preocupar com o meio ambiente e com a sustentabilidade, não é? Como é que vai ser esta participação também este ano? Pronto, continuando com aquilo que nós já tínhamos, de certa forma, trazido na edição anterior, vamos voltar com o conceito do copo reutilizável. E, de última vez, nós já abrimos esta ação para quem quisesse não meter o copo. Pronto, servíamos a bebida num copo de plástico normal, mas desta vez nós não vamos mesmo impedir a ideia do copo de... Ai, copos de plástico que são... Copos de plástico, ok. De usar e de dar fora, não é? Exatamente. Desta vez queremos mesmo só, então, usar os copos que são reutilizáveis para tentar, de alguma forma, ajudar o meio ambiente. Exatamente. E a entrada, para quem quiser, já vai ter incluído este copo, não é? Sim, sim. Os copos são limitados ao soco existente, mas, ainda assim, é quase certo que toda a gente vai entrar e vai ter o seu copo. Sim. E não tem nenhum custo adicional. Portanto, o bilhete, se não estão em erro, é de 3,50 euros para esta noite. E já vai ter incluído este copo que pode levar para casa. Sim, exatamente. É como uma recordação. Portanto, vai ficar também aqui como uma recordação deste segundo festival, desta segunda edição do festival, que também vocês têm esta ideia de realizar em vários pontos da cidade, não é? Começámos primeiro pela Garagem Justino e agora estamos noutro ponto emblemático também da cidade do Livro das Mães. Esta é uma preocupação que vai continuar ou vão fixar? É sim, sinceramente, o nosso conceito não é estar sempre a mudar. Por acaso, esta vez teve mesmo de ser, foi uma necessidade nossa, mas, sinceramente, assim que arranjarmos um sítio onde possamos nos fixar e, de certa forma, sediar aí, acho que é aquilo que vamos fazer. E vocês escolheram este espaço por algum motivo em especial ou porque, assim, as condições... se juntaram? Sim, de certa forma, as condições se juntaram, mas também foi, de certa forma, nós pensávamos num sítio que achávamos que seria, primeiro, seria agradável para o público e que também teria algum conceito, alguma ideologia por trás. E achámos que os antigos cinemas gêmeos e agora o cinema seria um espaço muito agradável para, se pudermos apreciar, uma boa noite diferente de música e de arte. Portanto, aqui um espaço muito especial e abrangente. Para quem não conhece, as bandas que vocês há pouco aqui falaram, como é que vocês caracterizavam as pessoas lá de casa, a programação, o que é que pode encontrar nesta noite? O que é que torna este As Maze Season Sounds especial? Estou a pensar... É uma boa pergunta. Eu acho que, pronto, vai ser mesmo, de um modo geral, uma noite diferente em que a música que, se calhar, vai ter é uma música agradável, mas também não é aquela que, se calhar, habitualmente ouvimos na rádio. Mas lá está, não deixa de ter o seu mérito, porque, por exemplo, Neuser foi, o primeiro álbum dele, ou o segundo, já não tenho certeza, foi um dos melhores álbuns portugueses do ano. E, ainda agora, ele é um artista muito conceituado por ser, por fazer tanta coisa sozinha. É uma pessoa só, um One Man Band, mas que faz música de um nível muito bom, muito superior. E que és um palco, não é? Sim, exatamente. Sozinha. E, em relação, também, aos vossos objetivos para esta edição, quais é que são? Nós queremos tentar que venha mais gente. Sim, separar o ano passado. Exatamente, separar aquilo que fizemos na edição anterior. Lá está, temos a tal situação da medida ecológica em que queremos, de facto, que não haja copos, pronto, que sejam para ser usados só uma vez, e agora só se usem copos reutilizáveis. Ah, e também trouxemos agora o serviço de shuttle, que é uma coisa nova, uma novidade no nosso festival. Exatamente. O serviço de shuttle que vai funcionar entre São João da Madeira e Oliver das Mães. Expliquem-me como é que isto vai funcionar e como é que as pessoas podem participar. Sim. É assim, este serviço de shuttle foi um patrocínio que nós arranjámos juntamente com a Transdev. E é muito simples. Para uma pessoa, para qualquer pessoa que vá ao festival, pode utilizar. Tudo aquilo que tem de fazer é entrar em contato connosco através do Facebook ou Instagram. E pronto, só tem de dizer o seu nome, deixa o seu contato telefónico, para o caso, pronto, se deixou reserva nós estamos já a contar com eles e podemos contactar. Mas fora isso é muito simples. Basta o shuttle de parque de São João da Madeira às nove e meia, pronto, e depois no final da noite, por volta das duas e meia, têm direito a que... À viajante de regresso. Exatamente, à viajante de regresso. E também é garantido que os concertos não começam enquanto o autocarro não chegar e as pessoas que estão no autocarro chegarem. Portanto, pelo menos essa garantia... Sim, sim. Não há problema. Vocês, até ao momento, já têm tido muitas participações para este serviço, também, se calhar, a nível dos bilhetes, como é que tem corrido? Pois, nós temos... Nós, o serviço de shuttle, começámos ontem e ainda estamos a receber, pronto, os primeiros contatos. Mas os bilhetes, porque já tínhamos, pronto, já começámos a dizer há algum tempo, temos tido mesmo uma adesão muito grande e até estamos a ponderar, se calhar, abrir a bilheteira mais cedo, porque tem havido muita gente e, se calhar, para não haver depois um transtorno no momento de abertura de portas formar-se uma fila muito grande, vamos ver se conseguimos abrir a bilheteira mais cedo. Exatamente. Até o momento, já há quantos bilhetes é que já podem adiantar? É assim, nós, no momento, já temos que mais de 50 pessoas. Sim, sim, acho que... Mais de 50, 50, 100 pessoas, há algum tom. Portanto, mais de 50 pessoas. Isto, obviamente, ainda vai aumentar, até porque os bilhetes vão estar à venda no próprio dia, não é? Na bilheteira, como estávamos a falar. Em relação à primeira edição, quantos participantes é que tiveram? Tivemos cerca de 300 pessoas. Portanto, 300, 250 para... Sim, sim, exatamente, 250 a 200 pessoas. Portanto, ainda faltam 250 para atingir esse objetivo. Sim. Sendo que foram todos comprados no dia, porque na edição passada não havia a reserva, como fizemos este ano. Portanto, vocês sentem que a população tem aderido bem à iniciativa? Sim, sim, achamos que vai... A última edição sentimos que correu muito bem. E lá está, agora, como também temos a reserva, estamos a ver que gradualmente vamos sendo cada vez mais gente a reservar o bilhete e contamos ter mais gente que na edição passada. Exatamente. Pergunto-vos também quais é que vão ser as vossas expectativas para esta edição no sentido de participantes e também de feedback, tendo em conta aquilo que aconteceu na primeira edição. Na primeira edição tivemos um feedback muito bom, tanto dos concertos como da exposição, do conceito do festival. E este ano espero que o feedback continue bom. Sim, e mesmo os artistas também gostaram muito de vir cá. O Luís Félio gostou muito de... Nós tentamos sempre também que os artistas que venham também sejam uma boa experiência para eles. E convidamos a... Nós acompanhamos durante a cidade e apresentamos. E, de última vez, o nosso Cabeça de Cartaz foi o Luís Severo, que pode aproveitar e conhecer alguns dos sítios daqui da Oliveira das Mães e gostou bastante. Vocês também têm essa preocupação de mostrar o valor da região. E os sabores. Sim, sim. E têm funcionado bem. Vocês vão ter o Noiser, como tínhamos dito, que é a primeira vez que ele vem ao Oliveira das Mães. Isto acaba também por ser importante no que toca atrair a população, não é? Sim. Porque é a primeira vez que ele vem até cá e consegue atrair pessoas de outros pontos. Sim. Eu agora também estava a lembrar de uma situação engraçada que aconteceu há uns dias, porque é possível que a primeira pessoa estrangeira a vir ao festival a arranjar nesta edição. Nós tivemos um casal canadense que está em Lisboa, ouviu falar do festival e está a ponderar vir. Sim. Ok. Portanto, possivelmente vamos ter um festival com participações estrangeiras. Sim. Esperemos que sim. Eles mostraram interesse e agora é só ver se realmente bem ou não. Mas é bom ver que, pelo menos, a Mães Anha já está a chegar a sítios muito longe. Neste caso, a Lisboa. Ainda por cima, um casal estrangeiro. E vocês acompanham este projeto desde o seu início, desde o seu nascimento. Daquilo que vocês têm visto neste crescimento, que balanço é que fazem? Estão satisfeitos com o caminho que tem sido trilhado até agora? Sim. Até mesmo no tempo entre as duas edições, sentimos que houve um crescimento muito grande nas nossas redes sociais e na interação das pessoas. Mostramos-se muito interessadas por tudo. Exatamente. E vocês, para o futuro, quais é que vão ser os planos? Vai ser para continuar a realizar, com o mesmo espaço temporal? Como é que vai ser? Ou ainda está tudo aí? Ainda está. Ainda temos de projetar aquilo que vamos fazer para 2019, mas queremos voltar em 2019 e voltar ainda mais fortes. Sim, sendo que podemos mudar as estações do ano em que fazemos o festival, mas ainda não está nada a definir. E esta vertente da música portuguesa e da região vai ser para manter? Sim, esperamos que sim. Acho que tentamos sempre apostar nas bandas que são daqui da zona, que achamos que realmente são, que se destacam das outras. Portanto, se conseguimos arranjar uma banda que volte-se a destacar, temos todo o gosto em os promover. E ainda há muita música portuguesa boa para mostrar aqui da região. Sim, é verdade. Portanto, é de certeza que vai aparecer outra banda boa aqui da zona para nós voltarmos a dar que falar, de certa forma. Portanto, vocês acabam por serem embaixadores de Oliveira dos Mães, não é? Porque conseguem trazer muitas pessoas de fora até cá. Mas obviamente que isto também é um convite para os oliveirenses participarem. E eu vou-vos dar mesmo esse espaço para cada um de vocês deixar esse apelo, esse convite a quem nos está a acompanhar. Pode ser? Ok. Quem é que quer chegar à frente? A Mariana? Então, dia 27 de novembro, sábado à noite, vai ser o As Men's Season Sounds e acho que vai ser uma noite bem diferente do habitual e que vai valer muito a pena com diversos concertos, exposições. Não há desculpa porque desta vez temos shuttle e tudo. Eu acho que vai ser uma noite demorável. Exatamente. Obrigada, Mariana. Pedro, também te deixo o mesmo desafio que é convidar quem nos está a acompanhar. Pronto, eu acho que toda a gente, principalmente quem é a liberense, deve aderir a este evento porque vai ser de facto uma noite diferente, ainda por cima numa altura em que não há se calhar tantos eventos na nossa cidade. Por isso, adiram, venham ao nosso festival porque vai valer a pena. Vamos ter vários concertos, ainda vamos ter uma exposição. Vai ser uma noite demorável, vai ser uma noite diferente. Muito obrigada aos dois por terem estado connosco na edição desta semana do programa às nossas coletividades. Para quem só nos apanhou agora, estivemos à conversa com Pedro Valente e Mariana Silva. Ambos são membros da organização das Meios Season Sounds, que no próximo dia 17 de novembro vai contar com a sua segunda edição, que vai acontecer nos cinemas Gemini, nos antigos cinemas Gemini, aqui em Oliveira de Azemais. É uma organização que parte da Associação Juvenil Agir Fora da Caixa, em parceria com a Câmara Municipal de Oliveira de Azemais e com o Conselho Municipal da Juventude. Ao longo desta conversa podemos verificar que esta, apesar de ser a segunda edição, tem crescido muito. Na edição passada foram 300 os participantes que estiveram, que marcaram presença em Oliveira de Azemais. Este ano o objetivo é aumentar este número. Vamos ver o que é que espera, até porque a organização continua a melhorar e, como a Mariana disse, não há desculpas para faltar porque também há serviço de transporte entre São João da Madeira e Oliveira de Azemais. Para isso, basta entrar em contato com a organização e mostrar a vontade de participar neste projeto que tem o custo de 3,5€, com direito a um copo reutilizável e uma noite que promete ser memorável. Muito obrigada por ter estado connosco. Regressamos para a semana com mais um programa das nossas coletividades.